A lebre ártica Como os outros animais desta lista, a lebre ártica consegue viver em temperaturas extremamente frias. Quando dorme, elas cavam buracos para ajudá-las a mantê-las aquecidas. Também são capazes de pular muito rápido. Na verdade, elas usam as patas traseiras como os cangurus para ajudá-las a fugir de seus predadores.